Música Um, dois, três Vamos todos de uma vez Pular, dançar, correr, cair no chão Cantando alegremente esta canção Um, dois, três Vamos todos de uma vez Pular, dançar, correr, cair no chão Cantando alegremente esta canção Solando, pulando Dançando Vindando Correndo, 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 chata Pulando E dançando Todo mundo ouvindo Chorando Vamos todos de uma vez Um, dois, três Quatro, seis, seis Seis, oito, nove, dez Lá, 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 Vai o relógio no seu tic-tac E o meu coração faz tudo comigo Eu durmo sonhando contigo baixinho Acordo feliz pra te ver bem cedinho Cordeiro pequeno marcando no oito O grande no doze, que bom No meu coração a princesa já era Na hora marcada você me espera E nesse tindom Juntinhos como é bom A gente deixa o tempo passar Cai na farra e entra no ar Teu relógio acerta e comeu Se bateu, valeu Bom dia! Bom dia! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Bom dia, caprichado, pra todo mundo que vai participar do nosso show hoje, aqui na plateia Aqui com a gente Brigadão! Cara, é tão bom ter certeza que você acordou e tá do outro lado esperando a gente Essa noite é tão bom Saber que você tá sentadinho aí no sofá Saber que você tá aí ainda deitadinho na sua cama Saber que você tá de olho agora em mim Ó, não me diga, você está passando na cozinha agora A pá que vai curtir o nosso show na cozinha? Céu! 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 Um beijo caprichado pra todo mundo que vai curtir o nosso show Não importa onde, qual lugar E sim com a vontade de ser feliz, de soltar a franga, liberar geral Hoje no nosso show nós vamos ter Emílio Santiago cantando pra gente Muita brincadeira vai rolar E você acha que vai ganhar quem? Hã? Menino ou menina? Ontem os meninos ganharam de 5 a 2 Você sabia? Você sabia? Ontem, ontem, eles também ganharam Não, ontem foi 4 a 3 Ontem foi 5 a 2 Não sei Não sei, não sei, não me pergunte Fico nervosa com isso Queria mandar um beijo caprichado pro Ricardo Loureiro Ramos Que mora no Rio de Janeiro e tá de aniversário Ricardão Um beijo gostoso pro Paulo Ricardo Silva Que mora aqui no Rio de Janeiro e tá fazendo 3 aninhos hoje E pra Alessandra Souza Frade Que mora na Bahia E essa gatinha aqui, olha Que tá fazendo 2 aninhos hoje Um beijo bem gostoso pra você, Alessandra Que seu aniversário que é hoje Seja caprichado, viu? Um beijo gostoso a todos os baianinhos A todos os brasileirinhos E não brasileirinhos que tão de aniversário, viu? Isso é bem 4 a 3, não foi 4 a 3 Foi 4 a 2, não foi 4 a 3 Segunda-feira os meninos ganharam de 3 a 2 Na terça-feira os meninos ganharam de 4 a 2 Na quarta-feira os meninos ganharam de 5 a 2 Se eles ganharem hoje e amanhã ou hoje e sábado Ou depois da manhã e sábado eles vão ganhar o troféu Mulheres unidas jamais serão vencidas Mulheres unidas Quero Mas que nós tão perdendo nós somos, hein? Pra mim, mas vamos se alimentar bem, certo? Pra curtir tudo Este cafezinho da manhã agora é caipiro, cai? Pois é E vamo ver quem vai tomar café comigo? Cadê o meu convidado especial? A que é maço, a que é com a minha cabeça, o laver no microfone, a a-si, a-si, a-si. Cadê? Vem cá! Quero pantero pantero panpá a alemã A alemã é uma convidada especial. Vocês pensem que é de café da manhã! Pouco manteiga e mel ou com... Presidente de queijo que é fruta e sem membro. Presidente de queijo no canto. A cantora na canção que é sozinho é sozinho. Você quer copo de leite, ou quer suco de uva, com laranja? Suco de laranja? Quer? Todos os dias, gente, quando eu tô indo embora aqui no Teatro Fênix, eu tô chegando, tá ele vendendo chiclé aqui, e eu tô sempre falando pra ele, quando é que vai no programa? Ele disse, não sei, eu não sei, e hoje ele tá aqui, meu convidado. E a Tilly, olha pra mim entrar. Legal, a Tillyane deixou, e é o nosso convidado especial, sem vender chiclé hoje. Hoje eu tô nosso convidado especial, tá? E você de casa se alimenta bem também pra gastar suas energias aqui com a gente, certo? Obrigada, Luciane, obrigada, Marcelo, e comigo. Vai crescendo. Isso. Eu quero ouvir. Mais forte. Eu quero ouvir. Uhul. Bom dia, Brasilção. Buenos dias, Paraguai. Uruguai. Argentina. Brasil. É dia de festa e alegria, o povo sorri pra valer. Meu mundo virou fantasia, pra mim só existe você. E só lhe cantou o brinquedinho. Peraí, gente, mostra aqui, vem cá. Mostra, William, mostra aqui, olha só. Olha o sapato dele, olha os trajes. Bom dia, Brasil. Eu quero ver. Eu quero ver essa galera balançar! Eu quero ver essa galera balançar! Olê, olê, olha, olê, olê, olá! Eu quero ver essa galera... Obrigado.